Sejam bem-vindos então a mais um vídeo, gente. Olha só, hoje nós vamos conhecer mais um estande maravilhoso do Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Ele fica aqui na Avenida Ceará, em Porto Alegre. Você é convidado a estar presente e visitar vários estandes pessoalmente. Não vou conseguir filmar todos. Espero que vocês gostem do trabalho. E se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e partiu ver imóveis e decorações bonitas. Chega aí! Fala, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui da série. Hoje eu estou no estande 2, Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Estou no projeto da Quadriarch Arquitetura Casa Flam. O arquiteto batizou esse ambiente de 50 metros quadrados com base na cidade norueguesa que tem apenas 350 habitantes. O compacto apartamento mescla o design biofílico com as referências de arquitetura do local. No espaço, predomina muito carvalho, madeira típica da região e as cores claras em móveis e superfície. E agora eu quero te convidar a deixar aquele joinha, se inscrever no canal e vir conhecer esse lindo estande decorado comigo. Olha só, gente! Seja bem-vindo, então. Olha só, acabei de entrar aqui na sala como se fosse um apartamento, um flat de 50 metros quadrados. Aqui, já de cara, gente, olha que diferente. Uma lareira, toda ela branca, né? Você vai entender por que é isso aqui. Já vou te mostrar toda branca. Aqui embaixo, umas pedras. Olha que legal, parece que uma pedra por cima da outra para dar tipo uma extensão de mesa. A lenha fica aqui do lado, o fogo sobe por aqui. Por que esse branco aqui, Diego? Por quê? Por que, sabe por quê, meu cara? Não tem televisão, a gente tem um projetor ali, ó, que coloca a imagem aqui nesse telão branco natural. Isso é demais, isso é lindo demais. Olha só aqui, muitos detalhes de madeira, estilo norueguês, gente. É muito bacana mesmo. Ali parece tipo um tecido, uma pele ali. Sofá, gente, bem diferente. Olha só, ele não tem um formato quadrado, nem redondo. Ele é um estilo diferente mesmo, sabe? Esse projeto aqui ficou lindo demais também. Aqui, alguns galhos secos, né? Na árvore, uma árvore mais seca, assim, né? Eu acho que não sei se a nossa não deve estar viva, mas ficou bacana isso aqui. Combina com a madeira, né? Com carvalho. Talvez isso seja uma árvore de carvalho, bem pensado. Se você souber, coloque aqui embaixo, diga aqui embaixo. E eu vou te mostrar esse flat, então. Aqui seria, então, a sala de estar, lenha aqui em cima, pé direito alto. A própria lareira já dá intenção da televisão com projetor. E aqui, meu cara, olha só. Seria a nossa cozinha integrada aqui com a sala de jantar. Olha que interessante, porque o sofá faz parte aqui da sala de jantar. Tanto os três sofás, né? Estar e jantar, ou uma sala de espera. Tudo junto aqui, integrado. Esse living, né? Desse apartamento. O piso também aqui, gente. É um piso laminado. Olha que legal a nossa cozinha. Todo estilo amadeirado ali. O forno. Aqui a gente tem, então, um fogão de uma boca, um cop-top. Gente, isso aqui é um projeto maravilhoso, lindo. Para quem vai fazer um chalé, aqui, eu acho que é um armário. Aqui tem uma caixa aqui, gente. Meu Jesus, não sei o que é isso aqui. Alguma coisa aí. Depois eu vou perguntar para o arquiteto e descrevo aqui. Aqui, então, algumas louças, né, gente? Aqui. Aqui é a sua torneira. Olha que torneira diferente da Deca, gente, ó. Olha que diferente. Aqui, no caso, a abelha ali, né? Olha que ralo aqui para botar, então, os toalheiros, as louças. Aqui a gente tem, então, gente, um outro ambiente maravilhoso aqui. Olha que legal, gente. Atrás das madeiras, tudo iluminado com LED. É um projeto lindo para você comprar um sítio, um camping e fazer um chalé desse projeto aqui. É lindo demais. É muito maravilhoso. Olha só a ideia bacana. Lá em cima ela colocou livros, ó. Olha só que legal. Ali dá uma intenção de entender que é uma coluna de aço aqui, gente, ó. Olha que lindo, né? Bem diferenciado mesmo esse aqui, gente, ó. Vale a pena quem curte esse estilo, assim, mais natural, mais natureza, mais madeira, né? A madeira nunca vai deixar de ser moda, meus caros. É tendência todo o tempo. Acabei de entrar aqui, então, aqui no quarto, na suíte. Aqui a gente tem armários abertos, guarda-roupas abertos, né? Olha só. Aqui, armários aqui embaixo, tem ali para guardar meia, peques, essas coisas assim, né? Aqui, então, a gente tem um cabideiro. E olha que legal, gente. Aqui a gente tem uma parede de pedra, ó. E essa pedra aqui, gente, você não vê a emenda dela, tá? Isso aqui é um revestimento que a fornecedora vende. Lindo demais. É um lançamento, na verdade, né? Aqui uma lâmpadazinha, gente, ó. Essa lâmpadazinha, ela baixa, sobe e baixa, tá? E ela serve aqui para você estar lendo o seu livro aqui, deitadinho na cama, no seu chalé de inverno, na seia gaúcha, vamos supor assim, né? Combina bastante, né? Com esse estilo mais norvegueso. Então, aqui seria o quarto. Ali seria, então, a televisão. Duas portas abertas, para a sala e para a cozinha. Ideal, ótimo para um casal passar um final de semana, uma lua de mel maravilhoso. E aqui, meus caras, deixa eu te mostrar. Aqui seria, então, o banheiro. Tudo integrado, tudo junto. Aqui seria a cuba, sobre pedras. E sobre uma sobrecuba de... É um MDF que imita... Não é uma pedra mesmo, ó. É uma pedra. Não é nem MDF. É uma pedra que imita, né? Um mármore aqui. Aqui, a nossa esquerda, a gente tem a parte, então, do vaso, né? Olha só que legal. Até no ripado aqui, foi deixado o nicho. Todo revestido dessa pedra ficou top demais. É uma ideia legal para quem quer fazer um sítio, né? Uma cabana. Aliás, o nome do arquiteto, quem projetou tudo, né? O estúdio de arquitetura vai estar aqui embaixo. Se você tiver interesse, fala que viu no canal. Que você vai ser super bem atendido. E quem sabe você ganhe um belo desconto aí no projeto. E aqui, meus caros, ó. Deixa eu te mostrar. É a parte do chuveiro, ó. Aqui, dois. Água quente e fria, né? Só que a banha tem que ter água quente e fria. Porque deve estar sugerindo essa opção. E aqui tem um negócio, gente, que separa do vaso, ó. Olha só que legal. Um vidro, então, ele é translusto, na verdade, né? Ele separa ali. E aqui, meus caros, olha a vista dessa suite. Linda, maravilhosa. Está para demonstração esse stand, tá? Da Quadriarch, aqui no Casa e Companhia Rio Grande do Sul 2021. Para quem não conhece o Casa e Companhia, é um famoso, né? Um famoso projeto, não vamos dizer assim. É um famoso evento, vamos dizer assim, né? Que reúne os melhores arquitetos. É um evento conhecido a nível da América Latina, meu querido. E os arquitetos do Rio Grande do Sul estão de parabéns. Cada coisa mais linda que eles projetam é maravilhoso demais. Se você acompanha o canal, você sabe do que eu estou falando. Então, a gente te convida a vir conhecer. Lembrando que eu não ganho nada, nem conheço os arquitetos. Já peço desculpa a você, meu querido arquiteto, que talvez eu brinquei demais, né? Ou falei, eu esqueci de algo, né? Desculpa, mas a ideia é demonstrar coisas bonitas. E vocês estão de parabéns, meus queridos. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. E tchau, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus